O setor de serviços cresce 6,1% em março e alcança o maior valor desde setembro do ano passado. Os dados são de uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje. O crescimento foi impulsionado pelo setor de transportes, que teve um aumento de 8,7% devido ao aquecimento do agronegócio, com exportação e armazenagem de grãos e frango. A variação positiva retoma os patamares de setembro do ano passado. Os números também apontam a recuperação do setor em relação aos primeiros meses do ano. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, em relação a março do ano passado, todos os segmentos do setor de serviços registraram crescimento. Serviços profissionais e administrativos, com 8,8% de crescimento. Serviços de informação e comunicação, com 2,9% e serviços prestados às famílias, com 2,5% de aumento.